Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Mais uma, mais uma gente É que eu sempre falo Desce mais uma, dote pros cachaceiros Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Faz essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Eu acho que tu superou foi o seu namorado A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Eu tô preparado pra construir uma vida do meu orgulho Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nadio são meu homem, tu é minha mulher, eu te amo tanto Eu te amo tanto Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem lua, passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem lua, passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, sem amar Você acreditou no que você criou Sobre ela E agora tá aí Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação E agora Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Música Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estragelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estragelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estragelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando o mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus E se alguém do nada estragelar seu coração E se alguém do nada estragelar seu coração Eu não tava com Deus Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Tem tão pouco tempo Tá doendo demais Ter outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Um dia de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Com um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Nadson Nadson O ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Acervonews.net Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueça Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça sempre que eu esqueça O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 Ainda bem que eu te encontrei Agora sou uma Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivei me dediquei tanto lotei pra te ter perto de mim ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem quantas vezes já falei te amo sem querer quantas vezes me enganei tentando achar você até pensei não me entregar pra mais ninguém aí você vem e me faz tão bem só do teu lado tudo é mais tudo é tão perfeito eu sei que cheira a paz eu nunca amei ninguém assim eu sei que foi feita pra mim só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração enfim achei o meu lugar agora eu sei agora eu sei o que é amar ainda bem quantas vezes já falei te amo sem querer quantas vezes me enganei tentando achar você até pensei até pensei até pensei não me entregar pra mais ninguém aí você aí você vem e me faz tão bem só do teu lado tudo é mais tudo é tão perfeito e cheira a paz eu nunca amei ninguém assim eu sei que foi feita pra mim só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração enfim achei o meu lugar agora eu sei o que é amar ainda bem ainda bem na tipeirinha tô indo embora na marra na força tô arrumando a mala mas eu tô molhando a roupa ainda te quero te amo pra porra eu vou sentir saudades mas tu não me deu escolha faz tempo que a gente não se toca eu não casei contigo pra dormir de coça nosso amor tá uma bosta tô indo embora mas eu sempre volto e quando vejo eu já tô é nu no teu corpo suado e as mãos dos teus cachorros a gente se entende pelado 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 mas eu sempre volto e quando vejo eu já tô é nu no teu corpo suado minhas mãos minhas mãos nos teus cachorros a gente se entende pelado 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 chora playboy faz tempo que a gente não se toca eu não casei contigo eu não casei contigo pra dormir de coça nosso amor tá uma bosta tô indo embora mas eu sempre volto e quando vejo eu já tô é nu no teu corpo suado minhas mãos dos teus cachorros a gente se entende pelado 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 mas eu sempre volto e quando vejo eu já tô é nu no teu corpo suado minhas mãos dos teus cachorros a gente se entende pelado 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 o que você não se encontra o que você E apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Olha Tiago Aquino Respeita a loja E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim É que eu sou maloca Eu sou zero amor Tu se apaixonou É que eu sou maloca Eu sou zero amor Tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê Não, não se apaixona Que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê Não, não se apaixona Que tu vai se arrepender É que eu sou maloca Eu sou zero amor Tu se apaixonou É que eu sou maloca Eu sou zero amor Tu se apaixonou Tu se apaixonou Se laçou É que eu sou maloca Eu sou zero amor Tu se apaixonou Se laçou É que eu sou maloca Se apaixona fácil, só que eu não curto romance Eu tô fora de laço, eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê, não, não se apaixona Que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania Se apaixona fácil, só que eu não curto romance Eu tô fora de laço, eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê, não, não se apaixona Que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sozinho eu vou ficar na solidão Se você aqui é só contramão Agora o que eu faço pra te esquecer Sozinho nesse bairro eu vou beber Escute amor, eu não te quero mais Você foi embora com outro rapaz Desculpe amor, eu já te esqueci Você foi embora, só assim aprendi a te esquecer Mas você pisou na bola e esqueceu de mim Juro que eu não queria que fosse assim Mas você pisou na bola e esqueceu de mim Escute amor, eu não te quero mais Você foi embora com outro rapaz Desculpe amor, eu já te esqueci Você foi embora, só assim aprendi a te esquecer A te esquecer A te esquecer Eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos vem do coração Olhando em seus olhos Eu quero dizer Meu amor Eu amo você Eu estou aqui É tudo para mim Quero com você Ficar Para dizer Para dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Para sempre Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Para sempre Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Para sempre Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Para sempre E aqui vai meu abraço especial Meus sentimentos Meus sentimentos vem do coração Meus sentimentos vem do coração Eu te amo Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Para sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi Galera de Santa Cecília da minha Paraíba Meu parceiro é o Tio C10 O Moral da minha Paraíba menino Vem com Edne Silva Oh boyzinho